Quando eu passo no convés, eu sinto que teus olhos tão me devorando Sigo pela escada acima, pela escada abaixo, vem me acompanhando Fujo, compro, camarote, fecho, escutilhas e fico dormindo Quando acorde, abro a porta lá, estou teus olhos a me perseguir Tão grande, tão bobo, vive, enocida, perusão Pereira de bordo, não tem meu lado do barulho De caminho para o bar, eu vejo que me segue, só me observando Se eu vou pro refeitório, quase que não comes, fica me quitando Se a noite estou dançando, fica me olhando, se me convidar Eu já estou desconfiada, que está querendo é me namorar Tão grande, tão bobo, vive, enocida, perusão Pereira de bordo, não tem meu lado do barulho Tão grande, tão bobo, vive, enocida, perusão Obrigado.